Baby, it's you, you're the one I love, you're the one we do, the only one I see. Essa música é difícil pra caraca, ela vai só subindo de um tom depois, né? Come on, baby, it's you, you're the one that kills you for, you're the one that I always call. When I meet Jamaica, everybody stop, finally, and put my love on top, what, top, oh, top, come on! Everybody asks me why I'm smiling now from ear to ear, but I know... Ah, mano, mano, eu amo, eu amo a Jessie, eu amo a simplicidade da Jessie, é uma parada que é cativa, mano, cativa muito, porque ela, a artista do porte que ela é e a simplicidade dela pra com as pessoas é muito maneiro, mano. Olha só, ela é uma jurada, a menina é... ah, mano. Ela gosta, ela gosta desse negócio aí... Galera, enquanto eu reage a Krell Higgs, você vai se inscrever nesse canal e ativar o sininho, hein? Mas é voice, e aqui, ó, é só o pessoal cantando Beyoncé, hoje vai ser só o pessoal cantando Beyoncé. E aqui, parece que temos Jessie Jade jurada, meu irmão! Que responsa! Vamos estar reagindo isso agora, vamos lá! Uhuuu! Uhuuu! Ela gosta, ela gosta desse negócio! Uhuuu! 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 Ela fez isso aí! Uhuuu! Obrigado! E aí Games! E aí Games! Ela gosta, ela gosta! Uauu! É muito bom! Eu amo, eu amo a Jess, eu amo a simplicidade da Jess, é uma parada que é cativa, cativa muito, porque ela, a artista do porte que ela é, e a simplicidade dela para com as pessoas é muito maneiro, olha só, ela é uma jurada, a menina é... Essa música é difícil pra caraca, ela vai só subindo de um tom depois, né? Vamos ouvir isso de novo? Nossa, difícil pra caramba, porque vai quebrando o tempo. Essa música vai seampar. Música Música Nossa, meu irmão! Eu botei um infarto nesse milão! Tá tudo fora o que eu fiz! Qual o nome dela? Qual o nome dela? Cleo Higgins! Eu vou pesquisar mais sobre ela! Que incrível, meu irmão!